Aquela morena, o povo adoro, na moda que vou, hoje é só o futuro caminhão é No Vale da Leia, com tudo o que é bom, chegou uma morena e onde já estou Aos novos empregos, pediu atenção, não escapou o bar, nem a sacristão E o melhor de tudo está para chegar Oê, 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 no ar, quando o seu pão duro ela quis mostrar Foi firme, o ar, 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 ar A malta brigou, a aldeia parou, para ver o pão duro daqueles morena Então, o povo adoro, a moda que vou, hoje é só o futuro caminhão é No Vale da Leia, com tudo o que é bom, chegou uma morena e logo a cachorro Aos novos empregos, pediu atenção, não escapou o bar, nem a sacristão E o melhor de tudo está para chegar Oê, 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 o ar Faz o barril giro Trabalho Vai, vamos dar mais uma, vai lá Oi, oi, oi Se vai quebrar, não pude o peito a noçar O doce, vem, vem Oi, 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 oi Se eu já morrer, não mora a peito a noçar O doce, vem, vem Vai dançar comigo, seguindo este ritmo Eu quero te ver pra dançar Todos os lados, o lado vai ser Fora a noite, vai dançar, descansar agora Mexa com o duro, dança, queima-me, cura Vem na manhã de um lado, limpa, fica apagada Mexa com o duro, dança, queima-me, cura Vem na manhã de um lado, limpa, fica apagada Oi, 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 oi Cê é pra quitar o duro, venha dançar o duro Oi, 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 oi Cê já morreu, não morreu, venha dançar o duro Epa! Oi, 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 oi Cê é pra quitar o duro, venha dançar o duro Oi, 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 oi Cê já morreu, não morreu, venha dançar o duro Oi, 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 oi Cê é pra quitar o duro, venha dançar o duro Oi, 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 oi Cê já morreu, não morreu, venha dançar o duro Oi, 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 oi Cê é pra quitar o duro, venha dançar o duro Oi, 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 oi Cê já morreu, não morreu, venha dançar o duro Oi, oi, oi